Você foi uma criança que leu muito, qual o incentivo da família? Tem alguma relação com o Pedro leitor e produtor de conteúdo nesse aspecto que é hoje? É engraçada porque a resposta, acho que é um pouco diferente do que muita gente imagina, que não, não era uma criança muito leitora. Minha família não é de leitores, até hoje eu brinco que é uma luta para conseguir incentivar e fazer com que meus pais e minhas irmãs leiam. Eu acho que eu puxei todo o gosto da leitura pela família, sabe? Veio tudo para mim. Então não nasci num ambiente de livros. Eu lembro muito de ter minhas avós, eu acho que eram as figuras mais próximas de mim que liam, e eu ficava curioso para saber o que elas liam. E até tem um livro aqui na mesa, o Memórias de Minhas Putas Tristes, do Gabriel Garcia Marques, que eu amo o Gabriel Garcia Marques. E até tem uma história engraçada, porque esse livro, eu estava fazendo uma viagem com a minha avó, eu mais dois primos e meus avós viajando pelo Alasca. E aí minha avó estava lendo esse livro e eu fiquei assim, gente, o que minha avó? E eu tinha, sei lá, 10 anos. O título do Memórias de Minhas Putas, eu fiquei imaginando, assim, e essa capa com o senhor, eu falei, gente, minha criatividade foi a mil, né? E aí hoje em dia eu brinco, eu falo, gente, quem diria que eu ia depois me apaixonar pelo autor? Então, quando eu lembro de livros na minha infância, muito a figura das minhas avós. Como que é sair de um lugar tão distante do ponto de vista geográfico e de tantos outros que a gente sabe, né? Para se tornar uma escritora nacional. Que loucura. Que loucura. Não imaginava que tomaria essa proporção, não. Tudo lutou contra mim, para que não acontecesse. E também, por muito tempo, eu nem acreditei, nem considerei isso como possível, assim, sabe? Porque eu fui uma leitora muito dedicada, mas enquanto eu estava crescendo lá no Cariri, não tinha livraria, né? A biblioteca municipal muito voltada para didático e clássico. Então, eu só li homens, 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 homens. Os próprios livros do meu pai, que é ele que me emprestava os livros. Só livros de homens. Então, quando eu fui descobrir mulheres, especialmente mulheres negras, eu já estava adulta. E eu lembro que eu fiz essa pergunta para mim mesma, assim, nossa, mas como eu nunca me perguntei, por que que eu nunca li autoras negras, né? E isso fez muita diferença na minha vida, porque eu encontrei mulheres de todos os tipos, que eram escritoras publicadas. Então, eu pensei, nossa, isso também é possível para mim. Joylyn, do Stephen King, em 30 segundos, tem esse garoto que eu não lembro o nome dele, mas é o protagonista. Ele começa a trabalhar no parque de diversões, ele está precisando de um emprego de verão. Ele faz várias funções ali no parque, até que ele descobre que uma garota morreu meio que no túnel do amor, num dos brinquedos ali do parque. Ele começa a se interessar muito pela história e começa a vasculhar, tanto a história do parque, quanto a história dessa garota. Nisso, ele conhece uma mulher e um menininho que moram numa casa próxima e todas essas histórias vão convergir numa grande história de mistério para ele descobrir quem foi o real assassino dessa garota que estava no túnel do amor. E aí, enfim, muitas coisas acontecem e é isso. Quanto tempo eu levei? 35. Está maravilhoso. Porque aí não tem corte, né? Os vídeos que você faz tem cortes. Genial, maravilhoso. Está vendo? Não, eu acho que a leitura por muito tempo fica num espaço de, por conta da escola e todas as demandas que o livro acaba tendo, as pessoas vinculam a leitura com uma obrigação ou uma coisa chata, uma coisa menos divertida do que sair para dançar, por exemplo. Mas há leituras que divertem mais do que certas noites que a gente sai para dançar. Sem dúvida. Por mais que isso varie, enfim, não precisa ser comparado, mas tem uma ideia geral de que ler é uma coisa entediante. E não é verdade. A gente que lê muito, a gente sabe o quanto isso modifica o nosso estado de presença nos lugares e o quanto é prazeroso também. Na maior parte, eu ficava meio segurando a onda, mas teve muitos momentos que eu não conseguia, assim, eu me emocionei demais, assim, né? Puta, de várias coisas, sabe? Teve uma leitura que um ator fez lá que foi muito boa e ele leu o início do livro. A primeira, o famoso primeiro parágrafo. O famoso, vou te convencer aqui. É, e eu já estava em cima do palco nessa hora. O José Luis Peixoto do meu lado, o João Todo, o Gonçalo, Nelly da Pinhon, Pilar Del Rio, né? Uma mulher super admirável. Sim. Sabe o João Costa, o ministro da educação lá? Aquele teatro enorme, né? Que é o teatro onde o Saramago foi recebido quando ele recebeu o Nobel. Sim. A recepção dele em Portugal foi ali. Aquele teatro é lindo demais. Lindo. Cheio de estudantes, né? Levaram centenas de estudantes. E aí aquele telão atrás, né? Falando do meu livro. E aí ele lendo esse trecho, que nossa custódia, o começo de um livro pra quem escreve, assim, eu voltei esse trecho tantas vezes, tantas. Imagina, seis anos. Seis anos. Seis anos. O número de vezes que eu voltei esse começo. E assim, e o livro foi rejetado por editora. Teve gente que leu e não gostou. Ele passou mil e umas. Todo esse período, né? Comecei a escrever em 2016. Pensa tudo que a gente passou de 2016 pra cá. Nossa, uou. No mundo, no país, etc. É pra chorar. É pra cantilho, né? E de repente vindo e falo, nossa, esse trecho aqui tantas vezes eu voltei, sabe? Questionando. Tantas vezes quase foi pro lixo. De repente sendo lido ali. Aham. Cara, eu olhava assim. Aí foi... Aí foi o momento que eu quase chorei. Enfim. Né? E... E eu tive que segurar, porque falei, cara, se eu começar a entrar nisso e chorar por tudo isso que representa, tá aqui hoje. Aham. Chora, Rafa. E como é que foi pra você, assim, botar sua vida de fato, abrir sua vida dentro desse... Colocar sua vida de fato dentro dessa obra? Sem... Porque ali você não tem censura. Sim, sim, sim. Se teve censura, algum tipo de censura com a capa, dentro você não censurou absolutamente nada. É, não, é meio chocante, assim. Eu tinha ali um compromisso de ser o mais verdadeira com o que eu senti possível, assim. Eu queria ser muito verdadeira. Queria enfrentar até os meus tabus, meus medos de falar sobre... Oh, o sexo é uma coisa muito importante na vida de todo mundo. A sexualidade é muito importante. Mas a gente tem um medo de falar sobre isso, não é? A gente tem medo de assumir as coisas que a gente gosta, as coisas que a gente não gosta, as coisas que a gente tem vontade de fazer, né? E aí, nesse universo da prostituição, eu vivi coisas muito intensas, né? Eu lidava ali diretamente com o desejo do outro e um desejo que era permeado pela questão do dinheiro, né? E como é que o dinheiro afetava a relação entre a prostituta e o cliente, né? Uhum. Como é que o tesão também afetava, né? Porque era um tesão por uma figura de um grupo muito marginalizado, muito marcado pela exclusão. Sim. E aí, quando ele chegava lá com tesão, ele queria namorar você, queria casar com você, queria tirar daquele meio, salvar você daquele meio, ajudar você a conseguir um emprego. E aí, quando ele gozava, ele esquecia tudo isso e ele lembrava que você é um ser abjeto para a sociedade, que você é um ser... E aí, ele queria sair correndo mais rápido dali. Agora, como descartar, né? Sim, ele queria só sair correndo dali. Ele não aceitava nem o fato, mas ele não conseguia lidar bem nem com o fato de que ele te desejou, né? Que ele sentiu prazer, que ele gozou ali com você. Tudo isso era muito incômodo para ele, né? E aí, justamente, a gente vive essa montanha russa de emoções ali o dia inteiro, né? Mas isso eu quis enfrentar, né? Tá, se o sexo é algo tão marcante, o sexo pago é tão marcante na vida das travestis, né? Eu vou falar sobre isso, eu vou fazer com que as pessoas consigam imaginar o que é essa vida, o que é esse sexo. Você fala muito do que você não gosta. É, eu adoro falar do que eu não gosto. É, e o que é muito legal, mas o que vai contra uma maré, porque em geral é muito mais fácil falar do que você gosta, né? Muito mais fácil. Porque você vai encontrar menos barreiras e tal, você vai muito ali com as ondas e aí quando você fala o que você não gosta, vem um monte de gente naquela onda que vem ao seu encontro, né? E aí eu queria te perguntar se tem uma intenção nisso, se tem uma estratégia por trás disso, assim, ou é você mesmo que é desse jeito? Olha, tudo que eu faço, já respondendo, tudo que eu faço tem uma estratégia. Eu sou realmente viciado em marketing, eu adoro, tanto que eu trabalhava com isso antes de ser criador de conteúdo. Eu realmente faço tudo pensando em marketing. Mas no quesito falar mal de livro, foi uma coisa que eu pensei assim quando eu fui começar, porque eu queria ser criador de conteúdo na internet e eu decidi que eu queria fazer o que ninguém estava fazendo. E aí eu fui procurando e eu sempre vi as pessoas falando, ai, eu não trago essa energia ruim para o meu lado de falar mal das coisas que eu não gosto. Eu só falo bem e blá, 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 blá. Eu falei isso com o Paulo Rádio, eu falei amigo, que o Paulo também é muito assim, né? Sim, o Paulo fala. Eu estava falando com ele amigo. Isso faz parte da nossa personalidade, tipo, faz parte da personalidade de todo mundo falar mal, todo mundo fala mal de tudo. Só que as pessoas não falam mal nas câmeras. Então, se a gente grava o vídeo falando mal, vai ter tanta gente que vai adorar assistir, que vai se identificar e ao mesmo tempo vai revoltar tanta gente que amou aquilo ali. Então, é algo bom falar mal. E eu gosto mesmo. Separar autor da obra. É uma coisa difícil de falar. As pessoas falam, ah, você, por exemplo, agora, o que está hoje em dia é a J.K. Rowling, né? Que é uma pessoa detestável, né? Abertamente transfóbica. Que tem lá o Harry Potter, que é uma obra incrível, né? Inclusive, eu nunca vi o filme de Harry Potter, acredita? Pois é. Mas eu li os livros e amei. Só que, assim, tem essa questão da polêmica da J.K. Rowling e as pessoas falam, ah, mas separa o autor da obra. Tipo, esquece que ela escreveu isso, fala que foi a Hermione que escreveu. Pensa que foi a Hermione que escreveu. Mas, assim, gente, é muito difícil. Eu, como autor, é assim, pra mim é impossível você escrever uma obra e não ser subjetivo, sabe, em nada. E você ser imparcial em tudo. Tudo que você faz, toda a arte que você produz, tem um pouco de você nele. Sabe? Então, assim, é impossível. Pra mim é impossível você separar autor da obra. Impossível. Sim. O Avistapé, ele levantou algumas dessas questões, assim, né? O que a branquitude ou pessoas brancas podem fazer, enfim, pra essa discussão, né? E os escritores brancos, eu acho que ainda falta na literatura brasileira, falta, não existe ainda, mas ainda falta na literatura brasileira um livro. Que fale sobre o reconhecimento, ou seja, das famílias brancas se reconhecerem como racistas. Falta essa história. Não adianta você colocar um personagem negro como protagonista. Isso é pouco. Perfeito. Você não pode só pintar o personagem. Acho que antes de falar dos personagens negros, você tem que falar da sua branquitude, você tem que falar da sua herança, ou seja, do que seus avós, onde é que estavam seus bisavós, né? Ou seja, é buscar isso, né? É um pouco o que a Isabela Figueiredo, no caderno de memórias coloniais, né? A escritora moçambicana, branca, e ela faz essa reflexão, que é uma reflexão muito honesta sobre a família dela. A Vista Pele não é um livro sobre racismo. Sem dúvida. Racismo não é um tema. Por que o racismo não é um tema? Porque eu não parto do racismo pra criar uma história. Por quê? Porque o racismo, ele é um subproduto do ódio. O ódio é um tema. Porque ele faz parte da nossa natureza. Perfeito. É uma defesa em relação àquilo que você não conhece. Se é o estranho. A psicanálise chega a dizer que o ódio é anterior ao amor. Que o amor seria uma invenção pra que a gente consiga lidar com o outro, né? Então, o ódio é um tema. O amor é um tema. E se eu perguntasse pra uma pessoa minimamente sensata se é possível viver sem o racismo, ela vai me dizer que sim, obviamente, que a gente vive sem racismo. Agora, você pode viver sem amor? Tem um trecho aqui do livro que eu achei muito interessante. Eu acho que ele chama a gente pra pensar no não óbvio, né? Você critica a sua família, seus colegas, a sociedade por ser fascista, mas não me parece particularmente simpáticos aos pretos, gays, transexuais, nem às tartarugas. Parece que nutre mais ódio por quem é contra esses grupos do que simpatia pelas minorias. Eu acho que você trouxe um ponto muito importante aqui. E aí eu queria te perguntar, dessa parte especificamente, aonde isso é modismo ou a essência humana mesmo? Eu acho que é uma essência muito dessa geração. De que é muito combativa, aquela coisa que eu falei mesmo. Sabe o que precisa atacar, mas não o que quer defender. Eu acho que a defesa hoje em dia é muito feita atacando. Às vezes você nem saber exatamente por que também, né? É, em vez de você falar de tentar contaminar, vou dar um bicho grilismo aqui, mas em vez de tentar se contaminar pelo amor e de tentar, olha, o amor pelos animais e tal, você ataca os frigoríficos, você ataca a pecuária, entendeu? E eu vou fazer uma coisa hoje aqui que eu não fiz ainda, nenhum dos convidados. Eu sei que você é uma grande admiradora da obra do Manuel Bandeira. E hoje estamos numa data muito especial, porque hoje é aniversário do nascimento do Bandeira, 19 de abril. Então foram os anjos que me inspiraram para trazer isso para a nossa conversa. E eu queria ler uma poesia, queria que a gente finalizasse aqui lendo uma poesia do Manuel Bandeira. Em homenagem a ele, a poesia em si e, de certa forma, fazer uma homenagem para você também aqui. Obrigada. A poesia chama Arte de Amar. Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma. A alma é que estraga o amor. Só em Deus ela pode encontrar satisfação. Não noutra alma. Só em Deus ou fora do mundo. As almas são incomunicáveis. Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo. Porque os corpos se entendem, mas as almas não.